Boa noite, meus amigos, como é que estão vocês? Espero que vocês estejam bem aí, cada um na sua rotina aí bem puxada da vida, né? Cada um com seus problemas, espero que estejam conseguindo resolver todos eles, que estejam rodeados aí... Ixi, o retrovisor tá dobrado, o vizinho que dobra pra ajudar, ele acha que tá ajudando, né? Vamos ver se eu consigo desdobrar daqui o retrovisor, vamos ver, isso, pronto. O vizinho que vai ajudar no espacinho mínimo que ele deixa ali do carro dele. Espero que vocês estejam rodeados aí de sensações de gratidão das pessoas que estejam ao redor, porque isso realmente move a vida da gente. Estamos com o Renegade T270 no nosso teste de longa duração. Esse teste aqui foi um teste bem estendido mesmo. O último tanque fez um consumo de 9.1 km por litro, consumo rodoviário de São Paulo a Bertioga, e de Bertioga a São Paulo foi o consumo total. Ele gastou menos de um meio tanque pra ir e voltar, o tanque do Renegade é grande. 9.1 km por litro, ó, desligou na subida aqui sem eu frear. Volta um pouquinho o vídeo aí, vocês vão observar que ele desligou o carro agora, o start-stop, com o carro andando. E ainda dizem que isso é normal, né? Eu não apertei o freio, pessoal, sem apertar o freio ele desligou o carro. Ali o carro tava andando ainda na subida da rampa da garagem, né? E já tá com 15.544 km e estamos tentando devolver o carro. Consertei o vidro ali, vamos ver se até amanhã eu devolvo ele e dou margem pra abrir pra outro carro aqui no canal. Ele tá caminhando aqui junto com o Pulse, só nesse momento. Esse vizinho aqui, toda vez que eu tô saindo, ele tá saindo também. E tá o Pulse e a Tracker. Então Pulse, Tracker e Renegade na área, o Compass já foi embora. E agora vamos ver o que virá pela frente. Vou falar as últimas considerações aqui, me perguntaram algumas coisas sobre o Pulse. Me perguntaram algumas coisas sobre por que eu tô escolhido a Tracker e eu vou responder agora pra vocês. Então por que será que escolhemos a Tracker? Primeiro que o Renegade, eu ando com o Renegade desde 2018, pessoal, de forma ininterrupta. Então eu já rodei mais de 100 mil km com o Renegade. Então tava meio enjoado do carro, sinceramente falando. Porém, eu continuo achando o Renegade, ainda mais agora com o motor T270, o melhor carro da categoria. Bom, aí... Ah, mas a Tracker. A Tracker é melhor que o Renegade, é mais amigável que o Renegade em trânsito urbano. Ela parece ser um pouco mais confortável em trânsito urbano, assim, mais prática de usar. Talvez um carro com visual, com uma direção mais parecida com um carro de passeio. Então fica mais fácil dirigir as pessoas pequenas, talvez se sintam melhor dirigindo a Tracker na cidade, do que dirigindo o Renegade. Na estrada, o Renegade é melhor que a Tracker, é mais assentado no chão, como eu falei. Ele balança, mas ele balança de forma assentada, ele não se desequilibra e tal. Mesmo em velocidades moderadas, você já percebe isso. E ele é melhor que a Tracker entra em circuito rodoviário. Lembrando que, andando em velocidades moderadas, o consumo dos dois é similar, é bem parecido. Não é muito... Uma leve vantagem pra Tracker se você pisar um pouquinho demais, né? Agora, no geral, eles têm o mesmo consumo. Como vocês viram no teste lá, que eu fiz de consumo, inclusive com a Tracker 2021 e não essa 2023, que nós estamos testando no canal. Mas a escolha da Tracker foi justamente por isso, tá? Porque, realmente, ela... Pelo preço do Renegade, ela oferece um pouco mais. Ela tem teto solar, né? Ela tem alguns recursos a mais. Mas, por outro lado, ela é um carro inferior ao Renegade de acabamento, né? Mas já rodamos muito com o Renegade aqui, inclusive no teste, que eu já fiz diversos vídeos com ele. O visual não muda o interno aqui dele desde 2015. Então, cá estamos nós de Tracker, caminhando com a Tracker Premier 1.2, tá? Então, é justamente por isso. Eu continuo achando o Renegade o menor da categoria. Lembrando pra você também que, se você tiver família, talvez o Tracker seja o melhor no conjunto de espaço interno e porta-malas. Porta-malas do T-Cross é menor, o espaço interno do T-Cross é maior que no Tracker, mas em linhas gerais, eu acho que, pra uso geral do carro, o Tracker é o melhor na questão do espaço. Lembrando que a cabine do Renegade é mais arejada, mas o espaço entre as pernas, entre os bancos, os dianteiros e traseiros é pequeno, assim como o porta-malas dele também é pequeno. Mas isso eu realmente tô falando num panorama geral, né? Não tô falando de carro em si, de construção de solidez de carro, o Renegade é melhor. Mas ainda, a Tracker 2023 ainda tá nos primeiros quilômetros dela, acho que não atingiu nem 500 quilômetros. Eu resolvi nem fazer o teste com os primeiros quilômetros, assim, logo. Porque, lógico, carro novo é carro novo, né? Zerado é zerado, tem que rodar pelo menos uns quilômetros aí pra ver o que virá adiante, né? Mas vamos ter muita surpresa no canal esse ano, muitas coisas diferentes. Vou parar um pouco mais aqui pra investir no canal. Tô tentando fazer isso como vocês estão observando aí, mas espero que tenhamos boas notícias rapidamente, né? Então, o Renegade, ó, 15.545, média de consumo de 9.1 quilômetros por litro. E vai tudo a contento aqui, inclusive o barulho do porta-malas que cessou completamente o que eu mesmo arrumei, né? Eu já mostrei pra vocês como é que é, e eu mesmo arrumei e não esperei ir na Jeep de novo. Então, o carro tá completamente silencioso e, ó, e ágil, né? Esse carro na cidade e na estrada, ó, ele tem uma agilidade muito boa mesmo, muito boa. Vamos passar numa farmácia aqui primeiro, pegar um remédio meu, e depois vamos para outro compromisso. Eu falei sobre praticidade no dia a dia, né? Mas é o que eu falo. Pra mim, o Renegade é igualmente prático à Tracker, né? Porque eu tô acostumado a dirigir ele e tal, mas pros motoristas iniciantes talvez não sintam mesmo a mesma facilidade de se adaptar à forma que você dirige o Renegade, né? O Renegade tem, igual uma amiga minha dirigiu, ele falou, nossa, ele parece um ônibus dirigindo, né? E depois que eu andei um pouco na Tracker, eu entendi um pouco do que ela queria dizer, né? Por isso que eu falo, toda reclamação é justa, né? Todo comentário é justo, cada um tem uma forma de sentir as coisas, né? Então, eu realmente, depois eu comecei a entender o que ela tava falando, assim, o Renegade realmente parece muito maior no dia a dia, apesar de não ser, né? Mas parece um carro muito maior de usar, então, é largo, né? Ele tem mais de 1,80m de largura, ele tem esses retrovisores grandes, né? O volante grande, o painel, você fica muito distante aqui do painel, então, pra quem é mais baixinho, pode ser que sinta essa diferença toda, inclusive em relação ao teto muito alto aqui da cabine, né? Então, eu que tenho 1,85m, fico longe do teto, imagina uma pessoa baixinha, né? Então, é bem assim, mas o carro tá, graças a Deus, tá tudo bem com ele aqui, nós vamos fazer uma boa despedida dele logo mais. E o Start Stop continua aqui desligando, acabou de desligar e ligar novamente. Bom, vamos ao histórico do consumo, ó. Rodamos 228km, uma média de 9,1km por litro de etanol, tá? Ah, desculpa, isso aqui é desde o último abastecimento. É, aqui, na verdade, foi o que, foi o tanque realmente. Deixa eu ver se foi isso mesmo. É, ó, foi o do tanque mesmo. E caminhou bem. Ó, o atual consumo, olha que legal o gráfico. O gráfico mostra muito bem a que veio, pra que veio o Renegade, né? Então, olha só, quer ver, ó, o, o, veja bem, os primeiros percursos ali do painel são de circuito rodoviário na serra. Então, a primeira parte é descida da serra, depois pega uma parte meio que de subida de serra de novo, indo pra praia, né, ó. E aí, aqui, a última parte, os últimos 20km eu tô rodando na cidade. Olha qual que é a média dos últimos 20km. Bem interessante mostrar isso aqui, porque mostra a diferença do Renegade na cidade e na estrada, em razão do peso dele, né? Especialmente por causa do peso, né? Porque se ele não fosse tão pesado, com certeza a situação seria diferente, né? Mas acho que agora deu pra ver. Talvez eu vou fixar ali a câmera um tempo maior, pra vocês entenderem do que eu tô falando. Ó, a última parte do percurso, no histórico de consumo, é o menor que tem ali. E é uma diferença bem considerável, de 10.3 no melhor consumo, pra 4.9 no consumo pior, que é o que tá fazendo atualmente, rodando aqui dentro da cidade, né? Mas foi bem mais condizente com a realidade mostrar esse gráfico aqui. Esse gráfico mostra muito bem o que tá acontecendo. Lembrando que aqui, ó, tem uns trechos de 20km, aparece lá embaixo, ó. Trechos de 20km, né? E o barulho lá de trás voltou a fazer do nada. Eu não prendi direito o negócio, pessoal. Que loucura. Faz um barulhinho de panela lá atrás. Mas é o calcanhar de Achilles, o único barulho que ele faz realmente. Ali o Eclipse Cross. E bora lá, bora lá. Uma questão importante, né, que eu deixei bem claro realmente, aqui durante todo o teste, é que o Renegade não muda significativamente durante muitos anos. Pelo menos desde 2015, e lá já se vão quase 8 anos, né? Esse ano, acho que faz 8 anos que tem Renegade, né, no Brasil. Então, é... Acho que já tava na hora de fazer uma mudança considerável aqui, sem mexer na questão do acabamento. Mantendo a questão do acabamento ou melhorando, né? Mas precisava realmente de um volantinho menor, talvez um painel mais voltado pro motorista, e um cockpit um pouco mais aconchegante, né? Retrovisor rebatível, sem dúvida, isso não tem nenhuma versão, deveria ter. E retrovisor fotocrômico, desde a versão aqui, longitude, e também chave presencial. Inadmissível uma chave canivete nesse carro. Inadmissível. Apesar de ter o mesmo visual de longa data, eu continuo achando o Renegade bem bonito, mesmo essas primeiras versões aí, acho ele... As versões mais de entrada, acho bem bonito, realmente. Continuo achando bem showzinho o carro. Agora, pegou uma subida, ó. Ele continuou fazendo o barulho do e-torque, aquele barulhão que às vezes invade a cabine, mas anda muito, muito. Bem diferente, inclusive, dos demais. E vai espirrando aqui, ó. Bom, meus amigos, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve, deixa o like. Se inscreve agora, por favor. Deixa o like, compartilha esse vídeo. Até nossas próximas histórias. Fui!